Por dois longos anos, fiquei embaixo da árvore. Pensei que suas sombras me confortariam, suas folhas me protegeriam das chuvas e seu tronco me livraria de animais perigosos ao subir por ele. No topo da árvore, vi que ela estava plantada no centro de uma encruzilhada e que dividia a comunidade da menina vento em quatro grandes quarteirões. As pessoas que viviam no quarteirão sul eram diferentes das pessoas que viviam no quarteirão norte. Assim, ocorriam com as pessoas das regiões oeste e leste. Mas o interessante de tudo isso era que aquela antiga árvore separava aquelas pessoas por afinidades e principalmente por necessidades. mulheres. Talvez as necessidades criadas faziam apostar que pessoas idosas permaneciam com pessoas idosas, jovens com jovens, homens com homens, mulheres com mulheres. mulheres. Isso se via lá de cima, no alto da árvore. Não é só para